eu acho que vou te derrubar eu vou finalizar também viu só para não encher o sábio nossa véi nossa o cara caiu em cima do de fato é medo véi um susto olha na live aí galera o susto que eu tive desse cara eu vou matar um e boa passei ali tranquilo o cara tomou uma porra do ano de uma car 98 e não morreu os caras tava aí embaixo tava não tá tá obrigado peguei um marcou o local o direto pode levantar incrível obrigado 1 milha 6 peguei um AWZ agora peguei um ai outro para ai estamos achando um 6 ai boa eu escutei e 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